Ai meu Deus, estou tão feliz. Comprei o carrão do meu sonho. Um camara amarelo. Ai, agradeço a Deus por isso. Estou numa felicidade imensa. Ai, que felicidade. Eu não aguento mais ficar amarelo. Muito legal o meu carrão. Vou tirar a chave pra vocês verem. Chave do meu carro. Uma felicidade imensa. Não sei o que eu faço. Não sei o que dá umas viajadas. Muito legal.